Olá, eu sou a Ana Carolina Malvão e esse é o Minuto Futura. O Ministério da Educação alterou novamente as datas das inscrições do Sisu, ProUni e Fies. Com o adiamento, o Sisu pode ser acessado entre os dias 7 e 10 de julho, quase um mês após a data anterior. Já o ProUni terá inscrições abertas no dia 14 de julho e o financiamento estudantil no dia 21 de julho. Segundo o MEC, a mudança foi feita para atender às solicitações das instituições de ensino superior, que por causa da pandemia de covid-19, estão com atividades acadêmicas e administrativas parcialmente paralisadas. Além da mudança do calendário, também foi anunciado que pela primeira vez, a partir do segundo semestre, o Sisu poderá ser usado para a realização de inscrições em cursos de educação à distância. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma